A juventude dos anos 60, nós queríamos o quê? Nós queríamos enfrentar a ditadura. Era no Brasil, movimento dos países africanos de libertação, movimento dos Estados Unidos, né, com as Panteras Negras, movimento na Europa toda. Então a gente estava disposto a romper com tudo, doar aquilo que a gente tinha de mais sagrado, que era a vida. O advogado e sociólogo João Carlos Bona Garcia está no Faces, terça, 20 para as 9 da noite. Obrigado.